Música Autoridade, poder e muita unção Receba, receba, receba Milagres, promessas, conquistas O Deus da Maravilha já começou ao vivo E se você é com a gente, receba, receba a paz no seu coração Isso, a paz que sobrescede todo entendimento Você está aí com uma peleja, uma luta E de repente, como é que eu vou ter paz? Olha, olha para o alto e se coloca a sua paz acima de todos esses problemas Porque problemas fazem parte e vão passar Receba aí alegria, alegria que é a nossa razão de viver Alegria do Senhor, receba a restauração, renovo Estamos aqui juntos para a gente compartilhar um com o outro Tudo isso que Deus tem para a gente Receba toda sorte de bênção O que você está precisando? Ah, eu estou precisando de sabedoria Pede para Ele o que você está precisando E Ele vai te dar, tá certo? Receba! Estamos aqui hoje no nosso programa da maravilha pela Rede Gospel Todas as terças e quintas, à tarde Boa tarde, meu povo lindo A partir das 15h30, certo? O nosso encontro mais do que marcado Com muita alegria que nós estamos recebendo aqui os nossos convidados de hoje Ele que é meu amigo do coração O Richard Manuel Que tem, assim, um trabalho social extraordinário Que ajuda, ajudou e vai continuar ajudando milhares de pessoas Richard, seja bem-vindo, viu, querido? Obrigado, Mara Obrigado Prazer demais estar aqui com você, viu? E vamos falar desse trabalho social que eu sei que você faz com muito amor Muito obrigado Quando a gente se conheceu Eu me lembro como se fosse agora A gente no Quiroprata, né? É E aí Quantas histórias Você já foi falando Eu me lembro como se fosse agora